A CIDADE NO BRASIL Eu não sou Deus. Não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Tu estás mesmo a fazer um péssimo trabalho. É que para além de eu descontar da camisola que me estragaste, agora também vou descontar dos carrinhos de linha que tu não compraste. Ai, Magda, tu é que acabaste de pisar a linha. A CIDADE NO BRASIL Marina! Não há ninguém na caixa? A dona da loja acabou de entrar. Pai, seu favor, eu quero pagar. Mãe! Mãe! Posso ir mais de um pé? Podes, filhota. Por este preço, pode. Liquenação total. Ai, oh, querida, tu não me digas que poste à falência. Já posso comprar os meus vestidos ao preço da chuva? Continua a espera para pagar. É para hoje ou para amanhã? Só este tamanho. Vocês estão todas enganadas. A minha roupa não está a ser vendida a 99 cêntimos. Ai, eu peço desculpa, mas a roupa tem que ser vendida ao preço que está afixado. E está afixado 99 cêntimos. Ah, pois é, querida. Tu agora não podes voltar atrás. Senão eu vou fazer queixa a ti e vão ter de fechar a loja da Magda. Ei, eu vi o primeiro. Olha, chega! Saiam! Vão todas! Saiam! Vá! Saiam! 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 Boa! 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 Obrigado.